Para a gente arrancar a porta, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar o limitador, certo? Soltar o limitador. Aqui em cima é um cachimbo 6. Cara, meu cachimbo 6 sumiu. Dá muito custo, então é... Some mesmo a ferramenta, porque a gente esquece nos carros, alguma coisa assim. A chave 6, certo? Nunca tive problema para tirar esses parafusos, não. Eu ponho a chave aqui, ponho o cabo do cachimbo aqui, certo? E dou uma marretada, dou uma cordada. A gente chama de acordar o parafuso. Aí dá uma vibração e ele sai, beleza. Aqui esse parafuso a gente não precisa tirar ele todo. A gente precisa só bambiar ele. Bambiei ele, pronto. Não tenho que tirar ele não. Certo? Bambiei ele. Pronto. Aqui eu desenrosco. Acontece muito isso. Você ir desenroscar a peça e a pessoa que já mexeu aqui não travou a peça. Aí o que acontece? Ela roda toda. É só você forçar mais um pouquinho que ela sai. Isso acontece direto. Para a gente mexer com o acessório, a gente vê isso direto, direto. Beleza? Então, isso aqui a porta já está solta. Certo? Já puxo ela para cima. Ela já vai sair. Beleza? Coloca ela no chão. E daqui eu já levo ela para o cabalete. E daqui eu vou pegar 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 o cabalete.